Após um trabalho de monitoramento, policiais militares chegaram a um possível ponto de tráfico entre os bairros Novo Horizonte e Veneza, em Pato Branco. Um automóvel que saía do local foi abordado. Com o condutor, eles encontraram crack, cocaína e três tabletes de maconha. Na sua residência, mais drogas. E em um matagal, estavam escondidas balanças de precisão. Chegando na residência, havia várias pessoas, tem vários moradores na casa, e foi encontrada mais uma quantidade de cerca de um quilo de maconha em várias porções picadas. Ali, passado um tempo, o rapaz, um dos moradores, acabou falando para a equipe que guardaria mais uma quantidade de maconha em um mato ali próximo. Então, foi o momento que as equipes deslocaram até esse matagal, ele indicou onde que ficava, e foi encontrada a quantidade maior ali, em torno de oito, nove quilos de maconha nesse matagal, mais uma balança de precisão. O trabalho conjunto da Rotam, RPA e com o apoio do Canil, possibilitou a apreensão de 11 quilos de maconha, 55 gramas de cocaína, 61 gramas de crack, duas balanças de precisão e 524 reais. Todos que estavam na residência acabaram detidos. Seis homens, duas mulheres e um adolescente foi apreendido.